Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre como a China encara os recentes acontecimentos em Israel, e se aquele conflito associado com o da Ucrânia pode representar uma oportunidade para a tão aguardada invasão chinesa de Taiwan. A bota Thunderbell é muito versátil, feita para uso urbano, tático, trilhas e até mesmo como EPI, pois possui CA. Possui um sistema antiperfuro feito de material balístico que te protege de pregos, espinhos, vidros e de outros objetos perfurantes. A sua palmilha garante maciez e conforto similar a um tênis, mas tem muita resistência em sua construção, consolado, colado e costurado, que resiste até 300 graus. O couro Nobook é fácil de limpar e a bota é ventilada, garantindo conforto. É 100% nacional e vem com 180 dias de garantia contra defeitos de fabricação. Clica no link aqui na descrição e use o cupom de desconto para garantir a sua. Seguindo as características que reforçou durante o seu tempo como agente da KGB soviética, Vladimir Putin ganhou espaço no cenário político russo, graças ao seu estilo frio e calculista. Movendo-se apenas o estritamente necessário para não causar tensão ou alvoroço prematuro, mas não hesitando em atacar com todas as forças no momento que considera certo e oportuno. Todas as decisões que tomou nos 23 anos em que está no poder na Rússia, foram tomadas de forma muito bem calculada e ponderada, incluindo a invasão que lançou sobre a Ucrânia no dia 24 de fevereiro de 2022. Aquela invasão foi o culminar de uma longa série de ataques e invasões russas de pequenas e médias dimensões, com Putin avaliando a cada passo a reação dos seus adversários ocidentais, principalmente os Estados Unidos e a OTAN. A sua primeira grande ação nesse sentido foi tomada em 2008, quando invadiu a pequena Geórgia, impedindo-a de se aproximar do Ocidente através da invasão e ocupação militar de duas regiões no norte daquele país. Em seguida, foi a primeira invasão da Ucrânia em 2014, que resultou na anexação ilegal da Crimeia, seguido pelo financiamento e apoio de separatistas pró-russos em Dombás, iniciando na região uma terrível guerra separatista. Em cada um desses movimentos, Putin avaliou cuidadosamente a reação dos seus adversários, e em cada um daqueles momentos, ele viu fraqueza e falta de determinação em enfrentá-lo. Tanto no caso da Geórgia em 2008, como no caso da Ucrânia em 2014, o Ocidente se limitou a fazer notinhas de repúdio, com a Europa, em particular a Alemanha, ignorando as invasões e anexações ilegais, e se há pressão de enfirmar com a Rússia grandes e lucrativos contratos para a venda de gás e petróleo. Diante de todas aquelas demonstrações de fraqueza, e sabendo que a Europa dependia muito do seu gás e do seu petróleo, Putin invadiu novamente a Ucrânia em fevereiro de 2022, partindo do princípio de que o Ocidente faria ali o mesmo que fez em 2008 e 2014. Mas, como todos nós sabemos, desta vez foi bem diferente, com o Ocidente encarando aquela nova agressão russa como a gota d'água, com os Estados Unidos, OTAN e União Europeia entrando com força total no apoio defensivo à Ucrânia, entregando para os ucranianos mais de 100 bilhões de dólares em ajuda financeira, humanitária e militar nos últimos 19 meses e meio de guerra. Aquela inesperada reação do Ocidente apanhou Putin totalmente de surpresa, obrigando-o a mudar profundamente os seus planos, passando de uma guerra rápida, com duração de no máximo algumas semanas ou meses, para uma guerra muito longa e terrivelmente devastadora, com efeitos igualmente devastadores sobre a economia e as exportações russas de gás. Todos os movimentos russos na guerra e, principalmente, a forma como o Ocidente reagiu, foram acompanhadas e estudadas muito de perto e com muita atenção pela China de Xi Jinping. Há décadas que os chineses ameaçam de invasão à pequena ilha de Taiwan, mas, apesar de estarem avançando muito no desenvolvimento tecnológico militar, os chineses sabem que invadir uma ilha a 200 quilômetros da sua costa e, pior ainda, uma ilha fortemente armada com milhares de mísseis antiaéreos e antinavio não será nada fácil. Com isso, podendo ficar ainda muito pior para a China se Taiwan obter apoio do Ocidente da mesma forma que a Ucrânia está obtendo agora. Muitos analistas acreditam que se a invasão russa da Ucrânia tivesse corrido exatamente da forma que Putin queria, ou seja, se o Ocidente não tivesse criado uma frente comum de apoio militar e financeiro, limitando-se a notinhas de repúdio, como fizeram em 2008 e 2014. Xi Jinping provavelmente teria ordenado ou estaria agora muito perto de ordenar uma invasão em larga escala de Taiwan. Mas, como referi a pouco, a forte e contundente resposta do Ocidente na Ucrânia com certeza desestimulou os planos de invasão da China. No entanto, com o conflito entre Israel e o Hamas aumentando progressivamente de intensidade, com uma invasão terrestre da faixa de Gaza iminente e com o Hezbollah no norte e grupos pró-iranianos na Síria prometendo também atacar Israel, os Estados Unidos e a União Europeia poderão passar a ter um outro aliado para apoiar com armas, munições e dinheiro. É claro que Israel está muito melhor preparado do que a Ucrânia para uma guerra longa, com o Parque Industrial de Defesa Israelense sendo um dos maiores e mais modernos do mundo. Mas é inegável que se aquele conflito fugir do controle, se Israel efetivamente invadir a faixa de Gaza e os combates provarem ser muito difíceis, e, principalmente, se o Hezbollah e os sírios pró-iranianos abrirem outra frente de combate no norte, os Estados Unidos e os aliados europeus de Israel terão de, inevitavelmente, apoiar o esforço de guerra israelense com armas e dinheiro. Com o Ocidente já envolvido em uma guerra longa e cara na Ucrânia e prestes a se envolver em outra potencialmente também longa e cara, seria essa a oportunidade que a China tanto esperava para finalmente invadir Taiwan? Muita coisa vai depender da forma como a guerra entre Israel e o Hamas irá se desenrolar. Se, de fato, ocorrer o pior dos cenários, com a invasão terrestre se arrastando por semanas ou meses e com o Hezbollah e os iranianos atacando pelo norte, os Estados Unidos e os seus parceiros estratégicos poderão não ser capazes de apoiar um terceiro aliado em uma terceira guerra altamente custosa e desgastante, como seria o caso de uma invasão chinesa de Taiwan. Portanto, se a guerra na faixa de Gaza se arrastar e se novos atores se envolverem diretamente, principalmente o Hezbollah e o Irã, a China poderá ver nisso a oportunidade perfeita para atacar Taiwan, sabendo que os Estados Unidos, OTAN e União Europeia estarão envolvidos até o pescoço na Ucrânia e também em Israel. Siga as notícias e as novidades do mundo militar também no Spotify. Conteúdos novos em formato podcast todos os dias. Siga-nos por lá e leve o conteúdo do canal para onde você for. É só clicar no link que está aqui na descrição. Confira as incríveis novidades da loja, luminárias exclusivas com a logo do canal, da FEB, e bonés bordados de alta qualidade e com estampas incríveis. Canecas, camisetas e polos com temas militares para todos os gostos e tamanhos. Clica no link aqui na descrição e confira todas as novidades. E aí E aí E aí E aí Obrigado.